Música Olá pessoal, aqui é Dante Mantovani, presidente da Funarte. Estou hoje aqui em São Paulo, capital, na presença ilustre do reitor Marcos Antônio, da Faculdade Ítalo-Brasileira. Discutimos aqui parcerias entre cultura e educação. E ele vai dar uma palavrinha aí para vocês que nos acompanham sobre a importância da cultura no processo educacional. Pois é, esse espaço do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, ele foi construído objetivando, os pilares são a educação, o esporte e a cultura. Então, todo o espaço está voltado para esse fim, para sublimar através da cultura, sublimar através da arte, da beleza, do verde. E hoje nos sentimos muito honrados em receber o Dr. Dante, e objetivando parcerias futuras, com certeza teremos o mesmo objetivo, o mesmo ideal. Um forte abraço a todos e nos acompanhe nas redes sociais aí. Bom dia a todos. Bom dia.